Vamos fazer o seguinte, eu interrompi no meio essa reportagem, claro, a gente tem respeito a você. Vamos voltar então, mostrar a reportagem completa sobre a questão ali da reconstrução da ponte na Metala Rezeque, em Aracatuba, sobre o córrego do Traituque, o povo tá bravo, tá bravo porque tá demorando, tá faltando sinalização e a gente foi lá acompanhar. Manda pro ar. Maria Estela já não aguenta mais esperar pela reconstrução da ponte na estrada vicinal na Metala Rezeque, em Aracatuba. A moradora do bairro Água Limpa, zona rural da cidade, passava pelo local praticamente todos os dias, mas agora precisa fazer um desvio que aumenta o percurso em cerca de 10 quilômetros. Já vim aqui, aí comentou um comentário, todo mundo falar que tinha parado a obra, a gente viu todo mundo preocupado de novo, que parou essa obra. Eu mesmo liguei, eu fui atrás de saber se... Mas graças a Deus parece que voltaram, que não pare, continue, porque olha, já vai fazer um ano. É muito estressante isso aqui, gente. A passagem foi interjetada em janeiro deste ano, quando a estrutura da ponte, que fica sobre o córrego Traitu, não resistiu ao volume da água, que ficou maior por conta das chuvas e acabou danificada. A demora para a reconstrução gerou protestos, principalmente de produtores rurais. O Ministério Público de Aracatuba chegou a instaurar inquérito para apurar o caso, solicitando informações à Prefeitura. A administração municipal lançou o edital da obra em julho. A ordem de serviço foi assinada no dia 29 de agosto e o prazo para terminar está previsto para o fim de janeiro do próximo ano. O prazo estipulado é considerado muito longo, porque independe da estrutura para transitar. A gente percebe que a obra está indo em passos lentos e a nossa expectativa é que essa obra seja entregue o mais rápido possível para que a gente possa usufruir desta rodovia que facilita o nosso acesso à cidade. A gente economiza com essa vicinal pronta de 10 a 20 quilômetros para ir e para voltar para a cidade e isso para a gente é custo. A nossa preocupação é que está chegando um período chuvoso e se realmente eles demorarem muito para fazer, provavelmente as fortes chuvas que cairão em novembro e dezembro, provavelmente vai levar o que está feito embora. A obra está orçada em mais de 500 mil reais. Enquanto não é concluída, moradores do bairro Água Limpa e de municípios como Bilac e Clementina vão ter que continuar acessando as rotas alternativas pela rodovia Gabriel Melhado ou estradas municipais, a maioria delas sem asfalto. Tem que fazer uma volta enorme, que é fora do meu percurso e inclusive há um tempo atrás, meu padraço colidiu com o carro aqui nesse bloco de concreto, porque em cima não tinha sinalização nenhuma. Quer dizer, é um prejuízo atrás do outro. É, prejuízo e fora o consangimento que a gente passa. É difícil, né gente? A Secretaria de Mobilidade Urbana informou que já está concluindo o projeto de sinalização em parceria com a Secretaria de Planejamento Urbano e também Habitação. Eles garantiram pra gente que a sinalização vai ser feita aí nos próximos dias, pelo menos pra que ao longo do mês de dezembro as pessoas consigam transitar pelo local com informação correta, com sinalização correta. E claro, a gente continua de olho.